Fala galera, estamos aqui, Dedilofossauro, eu estou andando aqui majestosamente à procura do central, eu acho que é pra cá, pra falar a verdade, enfim, vamos indo então, eu já estou aqui completamente adulto, como vocês podem ver, e também já estou completamente alimentado, tô tranquilo, comi ali um Orodromeus e um Picitaco, na verdade era um Picitaco, vamos indo aqui, tentar localizar alguma outra criatura também, vamos lá né, seguindo aqui depois de sair daquela família doida lá, agora a gente está aqui sozinho como lobo solitário mesmo, mas vamos lá encarar os perigos, vambora, ah, e vai aparecer em cima no izinho o episódio anterior, caso você não tenha visto, sugiro ver primeiro e depois vir pra cá, beleza? É claro! Eu acabei de escutar aqui um grupinho de avaceratops, opa, aqui ó, sabia, aliás eu acho que eu vi um aqui ó, ah, aqui ele ó, olha só, curia uma galera mesmo, olha ali ó, caraca, eles eliminaram um dino ali, opa, estão saindo correndo, calma pessoal, mandar amizade, não estou com fome, fica tranquilos, tem uma carcassinha de um, caraca, meteram a porrada aqui num dilofossauro eu acho, e já seram correndo, não, como eu não estou com fome eu não vou comer, vou só seguir por aqui, vamos deixar eles de boa, mandar amizade aqui, fiquem calmos galerinhas, fiquem calmos, meu povo e minha poiva, tenham calma, está tudo sob controle. Estou do lado de vocês aqui ó, estou tranquilo, claro que se eu estivesse com fome e não tivesse carcaça do dilo, eu com certeza iria pra cima, mas beleza. Estamos suave galera, estamos suave. E eles já sumiram, caraca, velocidade dos bichos, já desapareceram daqui. Eita nossa, enfim, vamos indo em direção ao central aqui, como eu havia falado, e eu acho que o central pra cá até me perdi aqui, mó loucura, então vamos sair correndo. E olha o que aparece do meu lado, o filhote de Rex, mandar ameaça pra ele, vamos fazer ele correr, toma. Zoeirinha, coitado, traumatizei o menino. Vambora, vamos continuar correndo por aqui. Deixa eu ver, aqui pra cima não tem nada, não. Vamos seguir o rio. De repente a gente acha alguma coisa que descola, antes de chegar no central né, descola alguma familhazinha aí de dilo. Se bem que eu saí de uma família, não faço tanto tempo assim né, então... Não sei se eu vou querer ficar com outro agora. Eu quero ser lobo solitário. Viver aqui como um andarilho. Explorando as riquezas aqui dessa ilha. Acabei de chegar aqui no central, e olha só, Tem dois giganotossauros gigantescos ali, tem um ali e o outro mais pro... Tem três na verdade? Ei, são três gigas. Eita nossa, e também tem uma família de Uta gigante aqui pro lado. Eu não sei se... Eu acho que eu tô trolando aqui no meio né. Só pode. Porque tipo, tem Uta de um lado e Giga do outro. E eu aqui bem de boa... Eu só vou seguir galera, eu só vou seguir. Aqui vivendo perigosamente. Vamos ficar olhando pros lados também né. Ficar atento. Olha os Giga. Tá, não vou ficar tão perto também né. Não é pra tanto. Não vou trollar tanto assim. Vamos correr aqui pro meio da floresta. Daqui a pouco vai ficar de noite. Então, vamos ter a vantagem. Ó, olha o grupinho ali de Uta. Olha só. Ai caraca. Corre, 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 corre. Ó o Alberto. Até o Alberto saiu correndo agora. Vambora. Eita, eita, eita. Qualquer coisa eu corro pro meio dos Giga. Tô nem aí. Vamos trolar. Tá, cadê? Ó, o Alberto já foi pra lá ó. Os Giga tão por aqui. Os Uta já tão gritando. Tá rolando gritaria e loucura galera. Gritaria e loucura. Aqui pro lado. Ó. Estou aqui pro lado mesmo galera. Corre. Vambora. Ali ó. Tem três Giga ali. Passei no meio da galera. O grupinho do Euta tá ali em cima. Ok. Beleza. Tem uma carcassinha ali pelo que eu tô vendo. Que é a dos Uta. Acho que é por isso que eles não foram na minha direção. Já tá ficando de noite. Então daqui a pouco a gente tem a vantagem. Daqui a pouco a vantagem dos Gilos aparece. Por completo. Ai que beleza. Que beleza. Que legal. Duas horas depois. Bom galerinha. A noite já chegou aqui. E agora a gente tá com fome. Então vai dar pra caçar. Os Giganotossauros aparentemente já foram embora. Os Utas talvez ainda estejam por aqui. Eu também não posso ficar muito de bobeira né. Vamos ver se a gente caça um Uta aqui. Um adulto. Será que a gente consegue? Vambora. Vamos se enfiar no meio da galera. Ali ó. Tão tudo ali em cima. Vamos esperar algum deles dar uma bobeirinha. E aí a gente sai correndo e pega. Tipo ir tomar água. Sei lá. Doze segundos depois. Ali ó. Tá deitado. Ó tem um Uta ali ó. Ah eu acho que ele rexa com uma carcaça. Beleza. Vamos ver se a gente pega um Uta ali então. Aquele Uta ali. Tá tomando água. Vambora. 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 Aí mordi. Já era. Caiu. Aí. Eita. Aí dei mordida nesse. Ó tá correndo. Tá correndo. Ó lá. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Caiu. Aí. Aí já ameacei. Consegui caçar. Maravilha. Aí ó. Já dei ameaçada. Vamos comer agora. Muito bom. Ó outro Dilo ali ó. Que isso? Do nada chegou outro Dilo. Qual é que é cara? Vamos dar amizade pra ele. E aí cara? Aí mandei amizade. Ele mandou amizade. Aí. Vamos comer. Muito bom. Chegamos aqui. Já caçamos um Uta desprevenido. Toma essa Uta. Aí ó. É a habilidade de Lofossauro. Que dá pra ver de longe da noite. Olha isso. Parece que tá de dia galera. Olha isso. Olha que maravilha. Os caras tão gritando socorro. Já entendi. Fiquei tranquilos. Hoje eu tenho medo. Os caras ainda tão gritando socorro ó. Mandaram amizade agora. Oh o cara ameaçando. O cara ameaçou aqui em cima da pedra. Que isso? Me mandou amizade depois né. Beleza. Vamos chegar aqui e tomar água. Olha o filhotinho ali de Utinha. E aí. Salve. Vamos tomar uma água aqui de bobeira. Aí pronto. Os caras não param de gritar socorro. Sério. Vamos dar um susto no cara. Opa. O cara pulou por cima de mim. Aqui tá. Ah tá. Eu achei que o outro Uta... Outro Uta não. Desculpa. O outro Dilo. Tinha comido já a carcaça. Mas não. Tá aqui ainda. Vamos comer. Cadê o olho também? Até o Alberto já foi embora. Eu acho que os Diga foram atrás dele. Você acertou na mosca. Aquele Uta ali ó. Tá bem machucado. Eu acho que ele vai falecer de fome. Ele tá em cima da pedra ali. Louquinho pra dar uma mordida aqui na nossa carcaça. Vamos... Eita nossa. Ah que susto velho. O outro Dilo começou a correr. Eu achei que tinha alguma coisa isso aqui. Nem pensei duas vezes né. Eu já saí correndo. Medroso mesmo galera. Medroso mesmo. Vai saber o que vai aparecer. Mas olha só. O cara tá bem ferido. Epa. Faleceu aqui ó. O pequeninho faleceu aqui. E os dois tão machucados. Esse aqui tá machucado também. O outro aqui em cima tá machucado também. Tá geral machucado aqui ó. Ô ô ô ô. Trollando ele aqui. Trollei. Ó tá se alimentando ali atrás agora. O cara. Nossa. Do nada falece o pequeno. Do nada. O outro aqui não vai comer? Tá bom né. Beleza. Caraca galera. Que loucura tá aqui. Na moral. Bom galera. Já está de dia agora. E acabou de chegar o Acro Cantossauro. Ele tá sentadão lá de boa. Olha lá ele ó. Tá mandando amizade pros outros Uttas. Isso que ele acabou de caçar um Uta. Então tá de boa né. Ih rapaz. Me ameaçaram aqui. O que que foi? Quer lutar cara? O cara me ameaçando. Vocês viram? Ah não. Ih. O problema é que são três Uta né. Será que eu luto? Vamos pegar. Vamos pegar. O cara me ameaçou. Toma. Ah vem aqui. Ameaça outro rapaz. Ô ô ô ô. Toma. Mordi. Mais mordida. Mais mordida. Ó. Passou. Já era. Ih rapaz. Ah isso. Sai correndo. Eita nossa. Que susto. Acertei. Calma aí. Aí ó. Mordida. Ha. Toma essa. Só pra fazer perto. Ameaça. Eu achei que ele não ia pular. Mais uma. Volta aqui. Aí ó. Saiu correndo pra lá. Aí. Caraca. Botei pra correr três Uta Raptores. Hein. Mostrei quem é que manda. Bravo. Aí já mandei ameaça. Pronto. Caraca velho. Pra que agressividade? O meu amigo aqui ele foi embora. Ele só veio pra comer a carcaça mesmo e vazar. Vocês podem ver que não tem mais carcaça nenhuma. Opa pera aí. Ah olha só. Consegui eliminar o Uti ainda. Aí. Tá. Pedir socorro já. Pedir socorro. Pronto. Deixei a carcaça pra eles. Aí ó. Carcaça pra vocês. Ah não. 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 O cara tá vindo velho. O cara tá vindo. Que isso? Ah não. Toma. Vamos pegar. Pega. Ah ele vai pular ali. Nem vale a pena eu saltar. Eu ia atrás dele né no caso. Aí pronto. Já foi embora. Isso aí. E não volte mais aqui. Tomou a carcaça agora. Vamos comer ela. Pronto. Eu nem tava com fome. Mas como o cara me ameaçou. Aí. Vamos deitar agora. Ó. Tá ameaçando lá ó. Ó. Mandei um 4 aqui. Ih rapaz. Ó. Já pedi socorro e saí correndo. Vamos deixar pra eles a carcaça. Tô muito ferido pra lutar. Aí ó. Já corri. Ó o cara vindo. Ó o cara vi... Ah não. Toma. Ah caiu também. Outro. Caraca galera. Acabei de eliminar a treza. Que isso. O outro caiu aqui no meio do mato. Vocês viram que eu deixei a carcaça ainda. Os caras aqui viram atrás de mim. O outro nem se importou com o sangramento né. Simplesmente. Veio atrás mesmo. E não quis nem saber. E esse cara aqui morreu por telecinese. Eu fui morder ele e caiu antes. Então vamos comer essa carcaça aqui ó. Já tô curadão agora. Cara agora eu tenho 3 carcaças. Nem sei o que fazer. Se bem aquela carcaça lá não é mais minha né. Eu já saí correndo. Beleza. Vamos deitar aqui. Pronto. Suave agora galera. Ó lá o Uta preto ó. Tá dando uns gritos. Ninguém... Ele tá gritando. Tipo chamando os outros Utas. Mas ninguém vai voltar mais. Porque eles foram eliminados por mim. Ha ha ha. Caçador de Utas véi. Respeito. Ali ele ó. Vou mandar ameaça. Qual é que é a Uta? Vai encarar? Ninguém retornou cara. Vai encarar aqui? É. Isso aí. Vai embora. Aí foi embora mesmo. Mas bom pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado destes dois episódios. Fiquei aqui ao lado do... Do Acrinho. Ele presenciou toda a batalha. E agora estamos com uma carcaça aqui. Vamos ficar por aqui né. Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça ainda de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. E tchau. E tchau. E tchau. Legenda Adriana Zanotto